Senhora Presidente, senhores parlamentares, quero falar aqui hoje sobre um assunto que está na pauta da semana para ser votado já há algum tempo e acho que poucos dos colegas infelizmente têm se atentado para a magnitude do assunto, que é o projeto de decreto legislativo número 7 de 2019. Acho que é consenso aqui nessa casa que a energia poderia ser uma das grandes vantagens comparativas que o Brasil poderia ter em relação aos outros países, o custo da energia poderia ser uma grande vantagem que nós poderíamos ter caso adotássemos as políticas públicas corretas, um disparo de produtividade, de geração de emprego e de renda. A gente tem um dos maiores potenciais do mundo em termos de geração de energia de baixo custo, mas infelizmente isso não é aproveitado. E não é aproveitado por uma das principais razões, porque praticamente metade da conta de luz que hoje o cidadão comum paga são subsídios, taxas, encargos e impostos. Todas as famílias brasileiras pagam essa conta. Pequenos comércios, padarias, hospitais, todos hoje que não têm força para fazer lobby aqui em Brasília, que não representa nenhuma corporação para bater aqui de porta em porta em gabinete, pagam essa conta. Entre 2000 e 2019, a despesa da indústria brasileira com energia elétrica por unidade de mercadoria produzida cresceu 699%. 699%. É absolutamente impossível entrar no mercado competitivo com custos de energia desses tendo de lidar com encargos dessa magnitude. E o que se discute nesse projeto de decreto legislativo é justamente manter um subsídio de uma classe que tem o meu apoio aqui dentro do Congresso Nacional, que é o agronegócio, mas que não precisa de subsídio para sobreviver. E não deve ter subsídio simplesmente porque tem organização dentro desta casa. Não faz o menor sentido que a gente dilua uma perda gigantesca entre todos os consumidores de energia do país para beneficiar um setor, porque esse setor tem um lobby poderoso aqui dentro dessa casa. Isso sem falar que a nossa política de subsídios é absolutamente mal fiscalizada. A gente tem aqui uma recente matéria do jornal Folha de São Paulo, mostrando que esse subsídio especificamente para a área rural tem sido muito mal fiscalizado e uma pesquisa feita com dados da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E aqui peço licença para ler trechos da matéria. Um dos beneficiários desses subsídios é o Parque Aquático Riala, localizado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O proprietário é o ex-prefeito da cidade, Alair Corrêa. Ele chegou a se candidatar a deputado estadual em 2018, mas não se elegeu. Aberto aos fins de semana, das 10 às 17 horas, o parque, que tem entre suas atrações um, abre aspas, um bar molhado, uma piscina para crianças e brinquedos radicais, segundo a descrição do próprio estabelecimento, recebeu um desconto de R$ 23.200,00 em 2017, inscrito como se fosse produtor rural. Da mesma maneira, a rádio FM, independente de Arco Verde, em Pernambuco, que também foi beneficiada pelo mesmo subsídio, recebendo R$ 15,7 mil naquele ano. Outro exemplo, uma administradora de imóveis, a DFC, que também fica em Pernambuco, em 2017 deixou de pagar praticamente R$ 70 mil na conta de luz, sob a justificativa de ser produtor rural. Esse tipo de subsídio é absolutamente aberto ao oportunismo e passa uma conta de R$ 3,4 bilhões para você que me assiste, para você que acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha o dia inteiro e não tem condições de fazer lobby aqui no Congresso Nacional. O grande mal da nossa democracia, da nossa República, são as corporações que batem as portas dos deputados para tentar disputar um pedaço do dinheiro do pagador de impostos, que infelizmente não tem como ver aqui a Câmara dos Deputados para defender os seus próprios interesses. Além de tudo, além de uma conta de R$ 3,4 bilhões que a gente vai estar passando para o pagador de impostos, para todos os brasileiros que pagam sua conta de luz nesse Brasil, além dessa conta, a gente ainda tem mais uma questão que é tão grave quanto que é a ilegalidade e ilegitimidade desse subsídio que já foi declarado pelo próprio Tribunal de Contas da União. E outro ponto, o decreto é absolutamente inconstitucional. Projetos de decretos legislativos só podem ser aprovados, e todos os parlamentares sabem, quando o Poder Executivo exorbita a sua capacidade de regulamentação. E peço mais um minuto para concluir, presidente. Apenas quando o Executivo exorbita a sua capacidade de regulamentação, que não é o caso. Ou seja, nós vamos aprovar aqui, estamos prestes a aprovar um projeto de decreto legislativo que passa uma conta de R$ 3,4 bilhões para o pagador da conta de luz brasileiro, cidadão comum que não tem poder de estar fazendo lobby aqui em Brasília, e que muito provavelmente na primeira ação que entrarem no Supremo Tribunal Federal, esse decreto vai ser derrubado por inconstitucionalidade. E depois, os parlamentares vão reclamar da usurpação de competência do Supremo, vão reclamar do ativismo judicial, quando nessa matéria o Supremo terá razão se derrubar, porque se trata de matéria inconstitucional e é claro para todos os parlamentares. Não tem como a gente ficar reclamando do Supremo se a gente não toma nossas próprias atitudes em respeitar a Constituição e em projeto de decreto legislativo. A escolha é simples, o parlamentar ou escolhe passar uma conta de R$ 3,4 bilhões para o cidadão ou escolhe definir o interesse público.